Olá, já tem um montão de gente usando e abusando da bebida feita com flor de hibisco. Seu sabor até divide opiniões, mas não há como negar que a planta carrega uma promessa e tanto. Dar uma força no emagrecimento. Receber o status de fitoterápico, o hibisco despontou para a fama por uma suposta propriedade, queimar gordura e reduzir medidas. O curioso é que o benefício não tem respaldo científico. As pessoas esperam milagres, mas essa planta não tem qualquer influência sobre a queima de calorias nem auxilia na quebra de gorduras no corpo. Isso não significa que o chá de hibisco deixe de ser um bom companheiro da dieta, a começar pelo fato de ser zero caloria. Enfim, não adianta pensar que a planta sozinha salva a pátria. Para manter a forma, devemos ter uma alimentação rica em vitaminas, fibras e minerais. É nessas condições que o hibisco vai deixar a vida mais saudável e colorida. O chocolate e o vinho são duas paixões mundiais. Seja para comemorar bons momentos ou apenas para relaxar depois de um longo dia, essa dupla está sempre presente em nossa vida. Mas além de serem nossos companheiros, um estudo inglês mostrou que os benefícios vão muito mais além do que a gente imagina. O chocolate e o vinho podem ajudar a combater rugas e a manter a pele jovem. De acordo com a pesquisa, tanto um quanto o outro contribuem para o rejuvenescimento de células antigas. Esse resultado se dá pelos flavonoides, uma substância presente nos dois produtos e velha conhecida por seus efeitos antioxidantes. Está aí uma excelente notícia para os apreciadores desses produtos. Mas não custa lembrar que o consumo deve ser feito com moderação. O milho é um alimento versátil. Ele não é apenas a estrela das festas juninas, como também está presente nas pamonhas anunciadas, nos altos falantes, nas espigas e nas pipocas. E essa onipresença não acontece à toa. O milho é o cereal mais cultivado do mundo e o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Além do tipo amarelo tradicional, ainda há versões branca, rosa e preta. Mas apesar de toda essa diversidade, o milho tem participado pouco do dia a dia do prato do brasileiro. Uma pena, porque ao julgar pelos nutrientes embalados na palha, é uma injustiça esse símbolo da cozinha caipira ter pedido lugar no cardápio. O milho é uma fonte saudável de energia. Ainda tem fibras que estimulam o trabalho do intestino e dão saciedade. O alimento concentra vitaminas do complexo B, essenciais para o bom humor. O grão também melhora a saúde digestiva. E por não conter glúten, é uma ótima pedida para quem tem doença celíaca ou é intolerante a essa proteína. Enfim, o cereal amarelinho nasceu para brilhar. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto